O que é Hackettz, hein? Nossa, mano! Qual que é a fita? Nossa, mano! Entrem em serviços populares. Entrem em serviços populares. Serviços... Como que eu entro em serviços populares? Eu não sei como eu vou parar em serviços populares, mas os oito primeiros são o pack do pezinho. Nem ferrando, é sério. Vou mandar um pack do pezinho. Vou mandar dez fotos do meu pezinho. Pack do pezinho. Pack do pezinho, vídeos e fotos. Pega, manda o link aí que eu não sei. Eu não tô na live, não. Pode mandar. É, gaming no lugar do item um número um. .com.br Pera, é gaming? É. É, esse site aí só que com vários preços. Lugar do item um número um. Serviços populares. Identidade visual. Bineas, Bineaturas. Esse é bom também. Pra mim, não apareceu um monte de pack do pezinho? Não, apareceu aqui. É que você é tarado. Aí apareceu pra você. É um algoritmo. Só um negócio de pé, velho. Só um tarado dos pezinho aí. Aí apareceu pra tu, mano. Você foi a game.com.br? Sim. Tô aqui, ó. E o primeiro que apareceu aí. Identidade visual pro seu canal de lives roxo. Tambinei as miniaturas ilustradas. Eu vou mandar aqui pra tu, velho. É... Serei sua melhor amiga por uma semana é ótimo. Mandei no Facebook. Andei, andei. 10 segundos. Que isso, velho? 5 segundos. Vou fazer capas de vídeo pra você, porra. Eu vou criar um discórdio... O que você quiser, 8 reais. Tá, deixa eu me concentrar na minha partida deles é ranked. 10 fotos do pezinho. Mano... Porque uma não é suficiente, né, velho? Você não consegue ver o pé de alguém em uma foto. Tem que ter 10... Não, tem que ter todos os ângulos. Eu entendo. Aí eu entendo, porra. Vai pagar por fotos de pé e não vai ter todos os ângulos possíveis? Eu vou organizar um tema de redação atual para o Enem. 4 reais. 4 com... Ah, não. Também você vai dar o... Ô, caceta. O que eu fiz de cagada aqui? Parabéns, Pati. Jogo qualquer jogo com você. 5 reais a hora. Pati, eu vou começar a cobrar, velho. De mim? Quer que eu jogue Rainbow com você? 200 reais a hora, velho. Caralho, velho. Não, tô de boa. Não, Rainbow... Rainbow é 200, então, velho. Agora, acorde o vacincão. Vou jogar solo mesmo, ainda bem. Te mando minhas figurinhas no WhatsApp. Ô, esse eu quero, hein, mano. Eu tô precisando muito de umas figurinhas, velho. E um monte de figurinhas de meme. 2 e 40, mano. O cara mandou as figurinhas pra você no WhatsApp. Ah, não vi o cara do lado. O cara mandou um pack com 1.000 figurinhas, velho. Caralho, 1.000 figurinhas. Nossa, que delícia, velho. 1.000 figurinhas 2 e 40, velho. Eu adoro figurinhas de WhatsApp, velho. Eu mando figurinha o dia inteiro, mano. Vou ser sua web namorada. Te desenho em cartoon. Ai, que bonitinho, gente. Ah, aqui apareceu. Web namorada 5 dias. Descrição. Podemos conversar o dia todo. Conversar sobre animes, músicas. Podemos jogar juntos e desabar um com o outro. Mas é um desabamento mesmo isso. Mas é um desabamento mesmo isso. Mas é um desabar um com o outro. Caralho. Marca garagem. Um desativador foi protegido novamente. Ai, velho do céu. Cofre. Te ensino a pegar gold no LoL. 20 reais. Orra, esse é o louco. Esse aí já pode contratar agora, irmão. Mas, migo, por que você não plantou, Neto? Vou tirar x1 com você no Rainbow Six. 5 reais. Quase atrapalhei, desculpa. Inimigos eliminados. Deixa eu ver que tem de Rainbow Six. Nossa, vai ficar apertando o botão de flash ali, que é mongolo ali. Ah, é muito bom, mano. Muito bom. Isso aí dá uma bela navegada. Vou conversar com você por um mês. Depois desse um mês, a pessoa foda-se. 5 reais, mano. O que vem com um pacote. Fotos zoadas, foto do meu gato, áudio, caos, ser seu webnamorado, ver filmes, séries e animes e o que mais você quiser. Se você pagar por um pacote adicional. Meu Deus, matei muito pack de pezinho. Eu tenho outra webnamorada por 5 dias. Meu Deus. Nossa, e tem uma avaliação. Muito bom. Cumpriu o combinado. Ficou um mês corso comigo. Que humilhação. Não, o pior é o cara fazer isso por 5 reais, né, mano? Virar melhor amigo de alguém por 5... O Thiago mandou aqui. Com certeza webnamorado é um gordão de 50 anos que mora no porão. Da casa da mãe. Tem um drone da rebana aqui no seu avião principal. Dá pra ver tudo com ele. Ai, meu Deus. Rebana? Se quiser olhar. Que coisa maravilhosa, mano. Tem alguém aí? Tem um vigio aqui, tem um vigio aqui. Olha. Tô dronando, peraí. Berk passando creminho no pé. Pode entrar, pode entrar. Area aberta tá clear, não. Tá linha pequena. Aqui na cozinha tá clear. Olha a salinha pequena. Tô levando o drone. Salinha pequena, salinha pequena. Tá na salinha pequena. Tem um maluco me marcando aqui na porta. Plantei um dispositivo de repulsão. Tô levando o drone aí, mano. Peraí, mano. Atrás do sul. Eu tô vendo as avaliações aqui. Da menina que faz o web namoro. Tem um mesmo cara que contratou a mina 3. Tem três avaliações no mesmo cara. Uma em cada mês. Problema, mas ele tá namorando e faz uma cara. O cara tá com a web namorando com a mina 3 mesmo. Tô segurando dois comigo, cara. Um bomb. Vem carregar! Ai que... É uma coisa incrível mesmo, velho. Puta que pariu. Ele tá plantado, tá pegando a bomba. O maluco chegou o time inteiro aqui agora. Tá cover? Os ativadores estão ativos. Protejam-no a todo custo. Vai ficar no sapo a marca. Hum, entrou. Trocação maluca. Ai, gente. Tô passando mal. Não, velho. É sério. A gente vai fazer as livezinhas de código, mas a gente vai gravar um vídeo contratando esses serviços. Mano, eu vou... Mano, vamos ter ideia. Vocês vão me ajudar. O que a gente vai contratar hoje nesse site aí? Ai, ai. Fazer um vídeo. Rainbow Se... É pro player de 25 reais contra pro player de 500. É de colocar os caras pra tirar um x1, velho. Nossa, nossa. Mano, tem muita ideia boa. Isso que é virilha. Ai, ai. Nossa, tá... Ah, é ranked, né? Por isso que a gente tá atacando de novo. Velho, eu vou... Será que... Não, já tem cara de termite. Eles vão insistir embaixo. Ah, Maverick. Agora funciona. Ai, gente. Isso foi muito bom, velho. Sério. Esse também deve ser bom. Olha, isso aqui. Esse aqui é maravilhoso. Meu amigo. Precisamos encontrar a bomba. Caralho, vai ser divertido demais isso, mano. Paga um amigo virtual. Paga um amigo virtual de aniversário pro NoFax. Olha, a gente vai pagar esses caras que escrevem mensagem. Pegar um indiano desses pra mandar mensagem pro NoFax. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver, birthday. Que tem NoFax de birthday. Ai, caralho, mano. 10 segundos. Nossa, tem um cara que faz um bagulho de jornalista, mano. Faz o quê? O que é bagulho de jornalista? Ele faz como se fosse um jornal. Breaking News. De aniversário. Meu Deus. Aqui é a última da última da última. Que cringe. A chama da bagulha desse aqui, por favor. Pera aí, chat. Depois eu passo pra vocês. Vou deixar aqui, ó. Guardadinha. Que da hora. Ouça, por favor, velho. Putz, me picou de baixo. Não, é muito ruim. É muito ruim. Putz, a Cog nessa arma ficou uma merda, hein, chat. Eu vou desejar um feliz aniversário. É um jamaicano na praia da Jamaica, mano. Yeah, my brother. Tem multi, cuidado. A salvador de Maraboy tá clear, velho. Maverick, quer trabalhar ali pra estourar o Benz? Tem preirinho, vamo lá. Tá. Tem cara aí embaixo só. Tem cara aí embaixo. Tá, eu marco esse carro. Tem cara aí embaixo, velho. Tem cara, rodeou aí. Tem cara aí embaixo, mano. Tem cara no mapa, velho. Tem cara no mapa, velho. Mas, valeu o que foi? É Benz, né? É caído, é caído, é caído. Vixe, vixe. Dronar pra escada aqui, então, agora é Escada baixa, Val, pro servidor, foi servido Vocês acharam uma bomba Tirou o choque aí, dá pra... Aí é bem, agora Tem escada na principal também lá Vocês acharam uma bomba Tá dentro do bomba, escada atrás do... Escada, 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 escada Esquerda, aí, bom Bom, tá aqui, vamos ver Nascer esquerda Escada principal Última do sobrevivente Bicho dentro do bomba, atrás do... Atrás do sofá Sua esquerda, Prati, sua esquerda Esquerda Tô sendo pingada Ele tava atrás do sofá com um bala Não, não Uns bagagens de aniversário muito bons 30 segundos 30 segundos Ninguém tem drone Tá pra esquerda Boa Boa! 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 3 a 0 no ataque, chat Ah, mano, olha, esse site foi o presente do dia aí, na moral. O ato é muito arrombado, né, mano? Ele foi, ele foi. Ele acabou de editar. Galera, meu pai tá com dor no corpo, coriza, tosse e agora deu febre. É um resfriadinho comum, não é? Não tem limite, né, mano? Que cuzão. Que arrombado, velho. Nossa, mano, dia que minha mãe tá com sintoma de gripe lá, velho, eu não consigo nem dormir, mano. Não, a Elô essa noite teve... Ela tem reinite todo dia, né? E essa noite atacou reinite da aula, eu já fiquei em choque, velho. Mesmo um bagulho, sabe, que um bagulho ataca todo dia, ela começou a espirrar, tossir. Eu falei, pronto, morremos. Proteja as bombas. Ah, mano, meu... Ai, que raiva, meu cabo que carrega o celular aqui não tá na tomada. Ah, burro. SDA, todo vapor. Quanto de PDI você usa pra controlar? Ah, mas eu tô com 400 de PDI no mouse, mano. E... DPI, né? DPI. Ah, é porque ele mandou PDI, eu confundi. É, DPI, DPI 400 e eu uso sempre config padrão. E aí eu vou contando minha sense na DPI, porque se... Ah, é, não sei. Quando eu tiver que jogar fora de casa, eu não tenho dificuldade. Será que faz tempo, hein, que eu não saio pra jogar alguma coisa? Nossa, faz muito tempo. Até antes do Corona. Os inimigos localizaram uma boa. Peguei um drone pra gente. Repaldo novo, carregador. Nossa, ninguém aqui atrás, hein. Eu vou fechar a garagem. Eu vim gerar o servidor. Que merda. Acho que peguei sledge. Caminho protegido. Tira a cara, tira a cara que eu curso. Belezinhas posicionadas. Tem quantos aí, vocês sabem? Tem mais ou menos uns dois. É, é o 2008. Tem uma docaeve e um montanha, pelo que eu sabe. Ô, Doc, consegue me doca aqui? Consigo. Estou recarregando. Estou recarregando. Estou recarregando. Posso recarregar? É só docar ele no rato. Levanta ele com o dono. Levanta ele com o dono. Socorrendo o aliado. Peguei, acho. Peguei. Peguei. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, amigo. Cuidado. Cadê? Correu o cofre? Deve tá o cofre. Deve tá, é, deve tá o cofre. Tá no ouro. Boa. Boa, time. Olha aí. Primeira da MD-10, um win de 4-0 e dando risada a partida inteira. Valeu, querido jogão, hein? Valeu, pate-fão. Nice demais! Tem nada, hein?